Ah, 019 filhão, K, MGL, interior na pegada, é isso mesmo moleque, tamo trabalhando, tamo juntão, 2011, ah, não é de hoje No mundão não é de hoje, eu sigo com a mente aberta Nós de olho ventado e acontecendo várias merda, o certo hoje não existe, já uma cena tá bem triste O povo é leão, mas pra começo tem alguém